O que que eu posso fazer aqui? Jarram, não tenho nada pra falar com você Deixa eu me ver, ajudar a Hanagi Ajudar a Hanagi, explorar a lua sangrenta Investigar o sacrifício Investigar o arquivo Encontrar o advogado que é o demônio que está lá em cima Da lua sangrenta Caverna do Poço Negro Acho que agora vou ter que ir pra direita do mapa Aqui não tem muito que dá pra eu fazer não Tentar pra atacabeçar aqui Dá Aqui eu não olhei muito bem também Eu deveria neutralizar essa coisa Antes que isso faça dano Ah, é só passar aí, tá de boa Ninguém vai nem pisar em cima Esquece o que eu falei, acabar de pisar E aí Frit, boa noite E aí Frit, boa noite Opa E aí Oi, alô Atirador Sombrio O que porra é, cara? Ha! Não é shadow que eclipsa o sábado do sol Beleza, né? Os caras que estão caçando o príncipe Calma, eu fui pegar Nossa, mas está todo mundo em um turno Que isso Nossa Mas bem que ele está na vez de quem é isso O cara vai jogar de novo aqui ainda Tá doido, cara Que isso Doze Não é possível Cacetada, amigo Cacetada Cacetada Tá no level alto o suficiente E aí Arthur, boa noite Esse que eu chamo de emboscada mesmo Mas está todo mundo no primeiro turno Talvez eu tenha considerado baixar a dificuldade do jogo muitas vezes Já para adiantar o meu progresso Do jeito que está as coisas aqui, velho Você falou que fizeram essa dificuldade aqui Tá dificinho, velho Mas eu nem sei se dá para mudar a dificuldade Acho que não dá não Tipo, a dificuldade do começo é legal Ela escala de um jeito depois Meu amigo, não tem condições Tenho medo da próxima ilha com esse escalamento de dificuldade Escalonamento Escaloneamento Não tem como mudar, eu acho Mas tem como mudar Se não tem como mudar Você não pode mudar Ele não pode mudar Ele quer que está no modo estrategista Tristeza apenas Faz parte Os caras me buscou indo pra lá, né Isso significa que ela deve estar por aqui, então Se eu vier pra cá, sobe, retaço Tudo bem, ninguém pisou na armadilha Só segue esse caminho aqui que vai chegar onde a gente quer Ou não, a gente tá quebrada a ponte Opa Havia uns fogos Tem um mortal embaixo aqui? Que isso? Eu sinto que eu vou acabar sendo emboscada de novo, deixa eu salvar aqui Confinada Confinada Não sei mais Nós estamos no ritual Não Não nos distúrbamos Hã... Dizer que você tem assuntos muito importantes para tratar e que precisa passar Entra Dizer uma oração a Halic pela alma de Saryas O grande e mais forte Quero que você toma para ser o líder, você te considera por um momento Ela parece que te dará o benefício da dúvida E volta para a tarefa em mão Ela coloca a parte de uma espécie longa E cota dica com a porta do GP deep into Saryas Os elvos então empolgam a porta três vezes, em movimento de practice O sangue flui profundo para no meio E o sangue lhe está aberto para o mundo, de forma branco cortado em 4 Blu... Para o sangue! Cada guerreiro puxa um pedaço de coração e coloca-o em sua boca. Chegando solemnmente, o seu líder olha para você para ver o que você vai fazer. É como um pedaço de coração, colocar na boca e mastigar. Com uma textura subterrânea com sangue rápida. Você se sente imediatamente mal. O líder do Elven te dá uma olhada para o que você acha que pode ser aprovado. Sarius é um warrior. Proud e verdadeiro. Blood to blood. Earth to earth. Wood to wood. Birth to birth. Sarius becomes his tree. May Sarius take root. O Elves pick Sarius's bloody corpse from the ground. Tova looks to you. Then shakes her head. You should not help. The Elves send Sarius to his final resting place. His corpse rolls to a stock at the bottom of the pit. The Elven leader stands and stares at her fallen comrade. Then, she wipes away a tear. And turns away. The Elves look tall into the pit with dry bloodshot eyes. Her face betraying no emotion. The Elves look tall into the pit. Isso é nosso negócio, eu agradeço por honrar o Sarreus, mas talvez seja melhor se você continuar. Ela se acolhe e coloca sua olhada para o piso onde seu comrade está. Nós perdemos muito. Nós perdemos nossas casas. Nós perdemos nossa segurança. Nós perdemos cada um. Ela olha em seus olhos, sua face sentada com um frio frio. Isso é suficiente. Não há mais. Não. Mas nosso turno, meu turno de pessoas, está terminado. Você tenta nos honrar durante o ritual. Você tenta nos honrar o Sarreus. Você ajuda a lembrar ele. Mas nós ainda precisamos de ajuda, ou perdemos aqui. Não apenas essas pessoas aqui, mas todos nós. Eu pergunto se você nos honra mais uma vez. É algo de grande importância para mim e para a minha pessoa. As nossas forças de casa estão perdidas. As grandes árvores são cortadas em pedaços. As memórias dentro deles são quase perdidas. Eles se tornaram de nada. Eles se tornaram de nada. Se encontrarmos nosso Sion. Ou seja, eu encontro ela. Ou seja, eu encontro ela. A mamãe é Sahela. E ela foi perdida. É por isso que nós viremos aqui. É por isso que nós perdemos o Sarreus. Para encontrar ela. Se ela está perdida. Se nosso Sion está perdido. Se todos os nossos corpos estão perdidos. Ela é tudo. Ela é tudo. Ela é feita. Ela é feita. Ela é feita e ela é feita. Ela é feita para uma luta. Você sabe o Lone Wolves? Então você conhece o risco. Nós viremos aqui para trazer ela. Para trazer ela para casa. Ela é tudo para mim. Ela é tudo para nós. Você sabe. Você fala com ela. Então você entende. Você vê que ela é gentile. Você vê o quão gentile. Ela não é só um Sion. Mas um filho precioso. Ela não pode ser perdida. Você tem honra-se. Eu vejo que é impossível. Para uma do meu tipo entrar na sua base. Eles sabem que estamos aqui. Eles nos esperam. Ela é levada pelo seu líder. Um homem sábado chamado Roost Anlon. Eu não sei. Mas eu sei. Ela deve voltar para mim. Se eu perder ela. Eu... Não posso perder ela. Nós planejamos outro assalto. Nós não podemos desistir. É melhor para todos nós morrer. Do que para a Sahela ser perdida. Eu só espero que talvez você encontre ela antes disso. Boa sorte. Seja ou não. Eu vou procurar ela. Ah, eu vim aqui falar com a senhora aqui. É... Cadê a missão dela? É o cabidente. Acordamos de resgatar a Sahela. Ela Roost Anlon solitária. Estão entre encherados em uma serraria. Eu vou manter essa raiva na prisioneira. Eu vou dar lacar de volta. Aqui eu não posso pegar nada. Senão eu vou falar que eu estou roubando. Serraria... Caramba... Serraria ali em cima. Hum... Um momento amigo. Deixa eu salvar o jogo. Um momento amigo. Deixa eu salvar o jogo. Que é isso? Ah, aqui é onde está o galoceiro. Aí tem essa amiguinha aqui também, né? Que... Tá montando o set de armadura dela lá. Por favor... Cuidado. Eu não... Minha filha, que status são esses, velho? Você só está com duas partes de armadura, né? Tá doido, cara? Você reconheceu a Diana, o Scion de Correio de Forte Joy. Sua face parece diferente. Uma luz com fervor. Você... Eu te ensino de não seguir. Você... Acidente. Você... Sua face, tente com a rage, de repente se esclarece. Ela esclarece. Desculpe. A armadura se ensina de ferro. Eu não espero amigos. Eu sou melhor. Eu encontro outro thief. E a armadura revela muito. Ela gestiava o Bound Magister, e freia como se ouvindo. Sim, sim. Simples para mostrar. Vem. 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 O que atualizou da missão da semente aqui? Diana planejou os poços negros e arcos para recuperar os esposos restantes. Diana ativou o esporo com uma frase especial e matou a mestre que ela mantinha a prisioneira. No cadáver, botaram manoplas. Voltamos a encontrar a herdeira na qual o ceifador. O que é esse lugar? Eu vejo. Mas você não é elfa. Este lugar não é para você. A sua troca não é para você provar. Muito bem. Você pode enfrentar a troca. Você vai aprender tudo o que você precisa saber. Mostra de paciência. A herdeira sabe que a natureza é uma arma mais fina do que até a mais brilhante. Os quatro seasons têm servido a nossa gente bem. Os quatro heróis restam antes de você. Os heróis dos seasons. Passem a sua habilidade. Passem a sua habilidade. Passem a sua habilidade. E provem-se de respeito do elfa, se pudesse. O vento se engana com o oceano e o neve. O vento se rumbla. O céu se engana com o fogo. O vento se engana. O vento se engana com o fogo. O vento se engana com o sangue. O vento se engana com o fogo. O vento se engana com o fogo. E engana o caminho para aqueles que desejaram provar seus metade. Eu te vejo. O troca permanece incomplê. O vento se engana com água. O vento se engana com o gelo. Vamo ver essa bailada aí. Inverno, outono, verão e primavera. O totem está quieto e silêncio. O totem está quieto. O totem está quieto. O totem está quieto. O totem está quieto. O neve e gelo não tem nenhuma magia de gelo. O totem está quieto. O Largo está quieto. O totem está quieto. Estes rrrrrrrrguides vão te atingirar se você estiver muito perto. Eu vou tentar desligar o caminho atrás mesmo. Eu gosto de um... rrrrrrrribe-challenge. Defensora Justínia. Tá. Calma ai, calma ai, calma ai. Identifica a vara. Vara do anão mágica. Hummm... sufocado, chance de incidiar a superfície. Boa, é boa, mas eu não pretendo desanão. Nossa, definitivamente eu uso isso aqui porque você não tem nada de armadura. 50-30. Seria muito bom pra vocês se vocês não tivessem todo mundo inteligência. Esse pequeno probleminha ai na build. É. Ainda você tem negociação alta, né? Ou era eu, eu não lembro. Não, é você mesmo. Então pega essa luva aqui. Eu espero que essas escolas foram deixadas aqui como uma avaliação. Não espere um bem-vindo. Não espere um bem-vindo. Isso... isso... é blasfêmia. Não se veja... Não espere... O paciente que piorou. Não espere um maldito, né? Não espere um maldito. Não espere um maldito. É a esperança que te apete. Sim. Sim, pelo menos ela veio sozinha, né? Patou todo mundo. Quinhentos em um golpe giratório. Meu chapéu, cara. E ateus, boa noite. Tchau. Hummm... Estou pronta? Perder uns pontos de ação pra chegar aqui, né? Deletado, Feine. Oxi, não entendi o que aconteceu, mas tudo bem. Hummm... Hummm... Vem até aqui... Mais um porradão... Chegamos na vida, hein? A glória é minha! Hummm... Todos os status que dava pra dar aí... Tá aí, velho. Reduzi dano, deixei cega. Quem é esse cara? Que cara, Arthur? Não consegue nem andar, olha lá. Tanto deslouco que eu dei na... Olha a velocidade! Por que tu não joga mais Warhammer? Porque eu cansei de jogo lixo. Não, cara, estou só esperando sair o mapa combinado. Falei que não foi tempo da Nashless. Você vai voltar a jogar e começar a sair esse mapa combinado. Bom... Que bom... Ravage... E... Regurgitar... Tá quase... Morreu! Nem sei porque ela morreu. 14.000 XP1 desse aqui. Não, ele vai sair em agosto. Eu recebo ele dia 10 de agosto. Aí eu acho que só posso mostrar dia 17. Se não me engano. Acho que é isso. Deixa eu confirmar a data no e-mail aqui. Pera aí. Tá entrando a casinha aqui com quem não quer nada. Cuidado, eu encontrei uma caixa. Cuidado, eu encontrei uma caixa. Ih, rapaz. Mas aí entrou mais gente. Nossa, jogou o princípio lá embaixo. Noooossss. Mas noooossss. Noooossss. Noooossssss. Noooossssss. Entrou só duas, né? Não, entrou três. Mas noooossssss. Eu salvei ele depois disso aqui. Salvei. Tá, se der ruim eu volto. Só deixa eu confirmar a data que eu falei que ia confirmar. É... Então, eu vou receber dia 10. Vai ter uma reunião falando do Immortal Empires. Não posso mostrar a mente. É porque eu tô só falando. É... Então eu recebo dia 10. Vai ter uma reuniãozinha antes com o pessoal da empresa lá. Pra falar sobre o Immortal Empires e o pacote de sangue. E depois da reunião eles vão mandar o código. Aí dia 11. Vai cair o embargo das batalhas customizadas e batalhas multiplayer. Que é o que a galera meio que já tá postando agora aí. Os canais maiores, né? Dia 16. Eu posso postar a gameplay do Immortal Empires. É... E as quatro da tarde. BST que pra nós deve ser meio dia ou uma da tarde. Se não me engano, acho que é uma da tarde. É... Eu ganho acesso a... A... A DLC dos Campeões do Caos. Aí dia 19. Eu posso mostrar os Campeões do Caos. É... E a... Parada de Sangue. Aparentemente... A DLC de Sangue vai vir junto com os Campeões do Caos. E é isso. Então dia 19. Eu posso mostrar tudo. Meio dia? Então é meio dia mesmo. Só pra deixar vocês antenados aí. Parabéns! Sim, eu transformei meu skill em uma Banshee. Tchau, tchau. Venom Colt. Vou tentar pular com o preso vermelho pra cá depois. Vou melhor. Ninguém manda nos jogar ele pra lá, minha filha. Vem até aqui, consórcio. Você não vai chamar mais ninguém. Tem uns arqueirinhos ali no começo que eu não quero chamar atenção. Deixa o Spore no chão aí. Estou pronto. Mas só passou o turno. Também nem fui lá que vou descer essas escadas com tudo sutil aí. Disse ela. Não sei se sou o Pierce não. Vamos jogar o Dimensional Colt. 398. Então tá. Esse daqui dá quanto de dano? 89 ou 99. É, usa esse daqui mesmo. Por hora. Vai ganhar um Bark. Maravilha. E usa um Mande pra dar armadura pra galera. Encorajar. 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 Estou com medo das skills da cidadã aqui, velho. Estou com medo das skills da cidadã aqui, velho. Vou soltar esse daqui primeiro. Aí joga eles pra longe. Oxe, 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 oxe. Não entendi porque o príncipe andou pra lá sozinho, mas tudo bem. Vamos fingir que eu entendi. Tá simplesmente maluco. Passinho pra frente. Mordida. Teoria de Olinha tá tentando brigar, acelera né? Se ele não é do level 14 pro level 13. Mas se der certo eu não vou achar ruim não. E até o momento... Tá tudo certo. Tirando o príncipe que... Meteu o louco pro outro lado ali, né? Eu vou exigir para ninguém. Eu vou exigir para ninguém. Tinha que acertar as duas, mas tudo bem. Assistência morta-viva. Zumbizinho da galera. Zumbi com 1200 de vida. E agora ele é meu. Parece que a gente já destruiu alguma coisa aqui que cai o item. Tá cheio de óleo e chão aí. E eu vou enredar vocês duas agora. Se der. A gente pegou até o Iphan velho. Eu pensei querer aí, viu Iphan? Desculpa aí velho. Muito bom. Se der. Enfrija a agonia aqui. Agonia no seu máximo. Slash aqui. E mordidinha. Uma foi. Uma foi. Também foi. Nice. Então velho. Eu vi essa semana. Do nada. Eu vi a galera abrindo meu multiverso na minha Steam. Pô. Vamos ver se lançou. Ele lançou. Até onde eu lembrar. Esse jogo ia ser gratuito. Agora eu duvidei muito. Duvidei desde o começo. Mas aparentemente ele já lançou. E está sem contas. Caralho. Do nada. O que é desejo mortal faz? Recebe bônus de dano com base na vitalidade perdida. Isso não é legal não. Que zumbi vai ter que dar uma volta. É tipo. Não está tão caro para os padrões de lançamento. Que zumbi vai ter que dar uma volta. Para o Brasil. Aqui né. Que zumbi vai ter 250 reais. Mas ainda assim. É carinho né. Para o bolso. Queria muito jogar. Mas vou ter que esperar. Fazer o que. Quando eu for jogar esse jogo. Já vai. Nem ter player direito. Aí já tem a versão premium. Standard. Gold. Meu deus gente. Calma. O jogo nem lançou. Mordida com sucesso. Mordida com sucesso. Meu deus. O único fator. Do eles. Best é que você dá dinheiro. Para a Nintendo né. Ela não merece. Qual que ela faz com nós. Mernos mortais. É. Caio. É. Daí. Caio. Caio. Peio. É. Caio. Caio. Ah esse fã está full life né? Você sobrevive Além também do Super Smash não ter o Salsicha no Instinto Superior né? O maior meme da internet que se tornou realidade Só falta um episódio de Scooby-Doo agora para tornar cana Prepare yourself E moracea É que nem deu certo isso aqui Eu duvidei com muitas forças Até que eu explodi aqui que eu acabei liberando o item Deixar um rachador aqui Uma chave Um travesseiro Roupa de cama foda-se Peraí que eu peguei muita coisa aqui Primeiro esse tom do Império Antigo Deixa eu ver Acompanha do Envenenador Toxinas do mundo todo Uma escrita densa sobre cada Cobre cada página Todas dedicadas a poções, tônicos e corantes Com propósito singular Matar Acordo de neutralização Vítimas escolhidas dos deuses Nossa no caso O mestre concorda com seu pedido, Lobo Se a sua palavra for firme, como dizem Então você não tem nada a temer do Anel Sombrio Sua tarefa é simples Eliminar o escolhido dos deuses Incluindo a cria de Lúcia Casa do Doninha Guinchi Não vamos ditar seus métodos Nem vamos revelar os nossos motivos A exterminação é a sua única preocupação O Anel Sombrio não tolera falhas O pagamento será realizado imediatamente Após a prova do cumprimento Eles queriam nos matar, amigos Ainda bem que querer não é poder O que é isso aqui? Cachimbo de Duranina Aljava do caçador É um sinto bem interessante Mas pena que eu não tenho arqueiro Que tamanho dessa serra aqui, Lobo? Tá, tem um andar de cima Massa de duas mãos Nossa, a massa da terremoto, cara Isso seria bem bacaninha Olhos certeiros São quatro aqui na frente Um não tem muita armadura mágica Esse daqui tem bastante Eu ia falar com o Flecheira ali Por que você tá com nada de vida, Fane? Pô, eu Do nada o cara começou sem vida A gente até usei com o colchão Cri medicina Espeito que a gente tá com metade da vida Esquece, velho Que isso Os caras morriam como a gente nem começou, velho Os caras morreram como a gente nem começou, velho Dia 10, pegar aquele atestado no serviço Pra jogar em Mortal Empires, né, velho? Nossa, não me sentindo bem, não Acho que eu peguei o Covid-20 Ficar de boa jogando em Mortal Empires Até parece, jamais vou fazer isso, tá, gente? Mas que eu adore, não dá Ah, dá dinheiro para inteiro, pra quê? Ela não merece o dinheiro Salve, salve, misturador de elixir e sangue bom Esqueci de dormir no colchão de novo Os caras estão com 100 vidas aqui Fossil Strike Uau Uau O plano deu certo, sucesso Subidão Subidão de novo Você venha pra cá Ok Socarão na cara dele Desorientado Alce na cara dele No arroz Com a tarde O cara dá muito XP, ele tá maluco Falar em XP, eu ainda tô num dilema no meu RPG lá Olhe, eu vejo uma caixa perto. Eita porra, eita porra, eita porra. O que é o baú com o pentagrama aqui? Olhe amaldiçoado. Será que não tem como passar aqui? Eu tenho que vir por aqui mesmo? Caramba... Situação, hein? Olhe, eu vejo uma caixa perto. Estão bem, estão bem. O que é que tem aqui? Aqui, é onde vai estar consagrada lá. Nossa, aqui também tem um combate chato que eu lembro. Eu lembro, vai ser complicado isso aqui. Mas vamos dar a ver. O que é isso? Eu encontrei algo! Você sabe... E aquele lizardo gigante deve ser... Fita brilhante de rala. Gatunagem. Gatunagem. Guarda-costas ameaçador. Olhar ao redor e apertar o que aconteceu aqui. É o que parece. Estamos em nosso caminho para Arx, para montar o shopping para Lucian. Mas não há esperança agora. O que é que está acontecendo no Paradiás Downs... Gatunagem bloqueou o caminho. E, se você quiser ter uma boca cheia de fogo... Ou ser levado por um vazio, Woken... Não há outro caminho. Apenas esperamos que o Alexandre e a D.O. Apenas esperamos que o Alexandre e a D.O. irão passar por aqui e arrumar esse mal. Bem, claro que ele morreu. Claro que ele morreu. Deixe-me pensar. O sol se acertou e os deuses também estão mortos. Vamos lá. Apesar do que eles dizem, a miseria não ama a companhia. Essa lua, por exemplo. Esse bastão. Luva de Forças. Quinta e seis doze. Mais quatro de inteligência. Dois de memória. Defletiva. Defletiva para devolver magia? Claro. Nós queríamos comer por um velhinho, Woken. E você acha que isso não vai acontecer aqui? Nós gostamos de sentar deuses. Vamos lá. E aquele lizard negro, que era uma grande... Constituição e Aeroturgia. Tá. Grava de novo. Cadê o Mercador? O cara foi embora, velho. Você está viajando, não é? Certo. Eu tenho a minha vida toda nesses ônibus. E olha-me. Como um voo em molasso. Você não viu isso. Algo aconteceu lá atrás. Bloqueou a única rua para Arcs. Ainda que você goste de tomar um passeio através da luz de morte. Nós somos desculpados. Não que você possa trazer o Divino. Ele não pôs esse pretzel no coração. Sem dúvida. Perceba-se. Apesar do que eles dizem, a miseria não ama a companhia. a perna. Granadas também. Tomelogepinia. Tá. Aí aqui... O que temos aqui para pegar? Esse plantio da Essência parece bem interessante. Capossete de escamas decorado. Deve ficar mais bonito que o que você está usando aí, príncipe. Sapato que dá ariete. E não é tão caro. Eu acho que é exatamente igual ao que a luz tem. Não. Então, nesse caso, pode pegar aqui. Você deveria ter saído para Driftwood. Como eu te disse. Claro! Se nós queríamos comer por um voo em molho, Walker. E você acha que isso não vai acontecer aqui? Sim. Nós gostamos de sentar ducos. Certo. E esse lizardo gigante deve parecer um grande, muito bom para eles. Não. Nossa. Eu achei que o Homem ia ficar melhor. Tá carnaval agora. A roupa não mudou absolutamente nada. Não, tá bom. 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 É tão curto, né? É, não é tão carruína, não é que é, finalmente se encontra na raça? Porque é muito bem na raça que precisamos nos encontrar depois de tudo. Deçam um. Oh, padre, formador de vida. Isso é o que a deus chamou-te. Que bom de você, querido princípio, que você tenha vindo para formar a vida em mim. Epa, 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 José Kleber aqui. João Kleber, né? Dizer para ele com calma, quem vai formar o que? A gente já sabe, velho. Dar um tapinha no ombro do Príncipe Vermelho. O que tal ele fazer se ele fizer as apresentações? Ah, deixa o cara falar. É o momento dele, velho. Caraca, ela já mandou ele calar a boca, velho. Ela olha você pela primeira vez com um look de condescension que poderia rivalar o próprio Príncipe. Eu sou Sada, princesa da Casa da Lei. E você, você interrumpre a união destino entre o Príncipe Vermelho e a Princesa Vermelho. Certo, ela movia o seu corpo contra ele, coloca as mãos ao seu neve, sua boca quente contra o seu ombro. Gente, encontrou aquela imaginação que o negócio tá quente aqui, velho. Embora eles tão parados que o negócio tá louco, velho. Vamos esquecer por um momento todas as forças que nos levam aqui. Vamos, meu Príncipe? Deixe-nos pensar em nada só de nós mesmos. Um, em meio de um nesto de satin. Você e eu, nós nos conhecemos como apenas os verdadeiros amadores fazem. Então, ao longo prazo, deixe-nos ser amadores. Ah, meu empívio, sim. Ao longo prazo, nós vamos ser amadores. Fala, quando o cara finalmente vai perder a virgindade, velho. O cara fica empolgado, velho. Calma aí, Princesa. Se você se empolgar muito, já vem com a verdade, né? Dizer pra ele ir em frente. Quem é você pra se meter no caminho do amor? Vai lá, mano. Quanto. Por que não você, ah... Enfite uma boa estrada. Uma boa, longa estrada. Enfite uma boa, longa estrada. Enfite uma mais... Fica à vontade. Não precisa de detalhes. Sarda lhe sorpreendamente. Ele quase melta seu coração. Vem, meu Príncipe. Vamos retirar da minha casa satin. Sarda e o Príncipe Brasileiro entraram na rua. Clique a porta por trás deles. Um ponto, mas esperar até que eles reemergarem. Um som que te atreve na rua. Algum tipo de... Mãe. Provavelmente não é nada. Você vai apenas esperar. Você encontra um bom lugar na sombra e fecha seus olhos. Quando você se acorda da sua cama, você vê Sarda e o Príncipe Brasileiro desistirão da rua, mão em mão. Quando o Sarda e o Príncipe Brasileiro passam na rua. Você de repente vê um grupo de lizards aparecendo como se fora de Noruega. O seu comandante é um velho parecido. Sua face é a definição de desigualdade. Chegando, ele se aborda a uma espécie. Bem, bem, bem. Olha quem está chegando para o avião. Muitos sonhos poderosos que eu ouço de aquela carrega. Um pouco louco, eu estou. SILENCE! Você vai se sentar para nós e explicar essa intrusion. Ou, por que o Sardão, eu vou te cortá-lo onde você está. Meu, meu, você não disse nada de amor de Deus, você, dole-face? Você está jogando por uma fome, pequeno prince. Ela se tornou para outra. É certo. Sua garota é um velho de um tipo de reino. Tudo que ela precisava de você era uma espécie de provasileiros. Eu não darei dizer que ela conseguiu. Você verdadeiro vilão! O comandante do Lizard notifica, luta em você e luta suas linhas. No entanto, o rei do Príncipe lentamente cumpre o cara de Sardão em suas mãos. Sardão, meu querido, o nosso encontro foi escutado em mistério. Mas sei que eu vou fazer certo por você. Sei que eu amo você. E eu amo você. Tentamente, nós vamos todos os bravos. Mesmo o rei. Oh, não é isso tão lindo como uma bolha de peixes? Eu gosto de ser aquele cara, mas eu tenho que romper a fome agora. É hora para você e o seu sangue full de luta para recorrer para o rei, garoto. Eu vou me dar algum tempo privado com o Prince Charming. Eu não tenho que romper a fome. Ele grita amplamente, revelando as rosas de peixes negros. Eu sempre tive um lugar forte para o rei, amigo. Ok, ok, ok. Que medo. Vamos lá. Fala que o Prince Vermelho agora vai estar meio... Nossa, ele ganhou realmente defletinho por causa daquele negócio que eu coloquei, velho. Caraca, aqui era roubado, mas tudo bem. Acabou de despegar, Maggie. Mano, um tiro do cara, matou. Um tiro só do cara. Não precisa nem fazer mais nada. Eu não consigo matar essa galera agora. Não precisa fazer nada, velho. Está todo mundo muito forte e não tem onde eu garantir a XP mais. Até esse cara aqui que era aliado, em teoria, o guarda da parada, está lutando para esse cara agora. A gente chamava o Dinossaurão para lutar aqui, né? Ok... Ah, essa é a primeira lição de 20, né, Maggie? Um ponto fechado. Um ponto fechado. Um ponto fechado. Deve ter para fazer muita coisa aqui. Hum... Não vale a pena fazer muita coisa aqui. Então, solta disso daqui. Mas eu só queria que desse pra eu voltar pra dificuldade que eu tava. Essa dificuldade que eu coloquei aqui, que nem é a ultima, seria só o equivalente ao dificil, né? Isso é louco, os combates são muito impossíveis nessa driftwood Forte Joy eu faço tranquilamente, sem nenhum problema, nem sem suar Agora em driftwood, o negócio de escalamento de XP dos caras, de dano, armadura, é ridículo E não dá pra voltar, então foda-se Só tem que chegar de um jeito aqui que eu consiga brigar com eles Não queremos zerar o Divinity, vai se jogar mal de suado, não precisa fazer o que Pensei, não pode nem dar um masinho, pai, né? Já surgem 50 assassinos Deixa a cidadã aí, então, por um momento É, eu vi que tá na página inicial da Steam, mas eu não vi nada do jogo não Tá chovendo fogo aqui, bicho Pensei 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 Ou as ferramentas do Paradiás Pensei 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 Fala aí, touro do Mercador encalhado Pensei 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 O que alongou? O que? São Elis da bebida Pérez está aqui embaixo É um gato, mas como é que você joga o Google? O que você tem que fazer? Acho que é esse aqui que a gente vai pegar, né? Só os maiciéis farão a expedição e nem todos sobreviverão a ela, mas se você quiser viajar para a grande cidade de Arx para celebrar o Divino Lúcio, eu certamente posso mapear a passagem mais segura ao embarcar na Cosa do Esquivador. A pé da vila de pescadores de flores flutuantes é através de polinas paradisíacas e pelas montanhas até Arx. Não navegue diretamente até a cidade, e seu porto estará tão agitado que ficará intransitível. E aí 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 Ai... Desperse sua família pra você encontrar o caminho de volta, passando por uma cidade sinistro e cyberpunk. Ah, é quase a história do... Do gatinho na terra vermelha. O Deck Star. Vamos colocar essa escada aqui. Opa! Ih, rapaz, é o líder dos lobos aqui, né? Morreu todo mundo. O do Lobo, Lorde Dama, né? Não tenho lab pra brigar ali não, João. Tá difícil essa situação pra mim, velho. Tô procurando onde eu consigo fazer alguma coisa no meu level. Nessa dificuldade do... Que eu estou. Vou deixar o Spore no chão aqui. Vou deixar o Spore no chão aqui. Eu uso armadura em você que você tá sem nada. E buffo principalmente a chance de crito. Ok. O que eu uso o Spore no chão aqui? Ok. 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 Ó. 3 Ainda tamo bem em... É, eu não quero empurrar ele que senão vai dar bosta ali. Eu vou jogar uma flecha de rain aqui Tentando ficar no foguinho abençoado bacana O príncipe refletiu o projétil do ricochete, muito bom Eu acho que não vai dar bom Ok, mais pancada nesse senhor aqui Não sei o que ele cava bata nele Dá uma mordida aqui Pra ele dar menos dano Coração de aço Alguma cura no... não posso curar o Fane Você mesmo, Louse Puxa um dos arqueiros, sem ser o que tá com erratic wispy aqui O Fane não tem um segundo de paz, bicho Simplesmente mais focado Desorientado Desorientado Deixa eu deixar um espacinho pra andar aqui Desenvolvido A construção de um cofetil do Rápido Apenas A Sistema de um Aparador Esse ataque Deira Desenvolvido Aparador Aparador Este é o Aparador Aparador Apareia Aparador Outra mordida aqui no rapaz Regurgitar Ainda estamos bem Errou Eu poderia limpar toda essa fumaça que ele tem nos equipamentos Deixa ela ir por hora A glória é minha Mas é só isso mesmo, fazendo um combo fudido pra você aguentar essas dificuldades aqui Como nossa PT só tem gente inteligente A gente fez uma campanha pra ter um tanque Nós estamos na melhor situação possível Mas a gente vai conseguir passar Só vai dar trabalho ichön Level up Então né Correndo com um bando, cadê essa daqui e O host morreu antes que pudesse obter mais informações dele, não tinha muita opção né Eu cheguei aqui porque ele me atacou O que eu posso fazer? A glória é minha Sim, eu tenho veneno abençoado agora Observem o golpe final de príncipe vermelho Explosion Já levou dois com ele Como que esse aqui está vivo? Meu deus, o lobo está vivo com zero de vida Eu lembro dessas merdas de Nazgul Joran, coloca esse mod aí, é legal, é divertido Vamos colocar, vamos Aí chega lá no bicho, mata o cara, o cara volta, mata o cara de novo e volta de novo Tá louco Tá parecendo o cara lá do RPG que eu coloquei? Por que é que fez fogo abençoado? Enfim, sei lá Enfim, sei lá Aay? Que mod tranquilo que você queria colocar? Que mod tranquilo que você queria colocar? Aay, que mod tranquilo que você queria colocar? Aay, que mod tranquilo que você queria colocar? Ai, agora eu vou estar aqui atrás daqui não Só dava um bom tap Não dá pra puxar outro teleport Não vai ajudar em nada, dá só uma bastãozada O que foi isso? O príncipe vermelho com esse anel de refletivos projéter está um tanto quanto ridículo e está muito legal Nem sei onde eu peguei isso Não posso bater com você que está atrofiada O outro ali está aleijado, então não me não dá pra fazer nada Só dá um buff na galera então Finalmente Será que eu consigo falar com o fantasma dele? A espécie do espírito é muito alto, não tem problema Sua face está pegada em uma espécie cobrada com os braços Ele caia para os braços e pegava o seu cabelo em duas braços E então desculpa Os cabelos espectrobrados saem e aparecem RUAAA! Coloque suas perguntas. Sua os pôles, você. Você! Você! Ele pega uma espalha de espital com a parte da sua mão E o põe como um gringo malvado que se espalha sobre o seu rosto Deus fez Dê-nos todos um favor e vá morrer Não importa Eles não vão parar Não até que eles estão todos mortos Você pode ser certeza disso O que você acha? Eles farão tudo para sobreviver Você vai ver o que está vindo para você O bom cara Todo mundo é seu próprio bom cara Ele esclarece um cara de cara de espectro Enfimando grusas profundas que vencem rapidamente Não Não, não Ah, pode ficar putinha montada aí Eu só queria saber onde que essa Hayla está fazendo grind de XP Porque a última vez que eu encontrei ela em Fort Joy Eu acho que ela era level 5 Ela não tinha nem 200 de vida nem 50 de armadura Agora ela tem 196 de armadura física 424 de armadura mágica 2000 de vida e o que ela usa é uma cueca Meu amigo, onde essa galera está malhando para pegar XP? Me mostra Não é possível um negócio desses Não é possível um negócio desses Quem é essa criança aqui? Ele está vindo Eu acho que isso significa que eu posso ir embora Eu espero que o próximo lugar seja melhor Esse era um lugar ruim Tchau E... Obrigado Esse não é um molequinho do Forte da Felicidade Que falou que ia encontrar os... Os mercenários? Não tinha molequinho que falou que ia encontrar os mercenários Não sei o que, tal, tal, tal A voz parece igual Cara, esse foi ele, eu fiquei na bad agora, hein Sahela, minha querida Tô chegando aí, calma aí Tô salvou mais uma vez Puxa, mas tem outro aqui Você fez o maluco ir embora Não, então não é ele não Tem mais de um Você fez isso Ele não pode mais me machucar, amigo Pior que ele pode Ele é um fantasma agora Sai correndo porque ele também é um fantasma A criança sorrisse com um garoto de caos de caos de caos E liga de adeus Por que? Ele está... Lá! Isso não me machucar mais Você fez isso Você me salvou do maluco Obrigado, obrigado, obrigado É a lã de aço? Se eu pudesse dar o maior abraço do mundo, eu pudesse dar o maior Eu te amo É, o lã de Tarrasca Você pode encontrar a garota no Forge da Felicidade Seja rápido Eu vou dizer que certos essencialistas estão sendo transformados em escravos sem essência E uma herdeira seria uma candidata tentadora Mate-a de forma limpa, não mataram Mas antes de estragar cada pedaço de formação útil dela Ah... Mas não antes de estragar cada pedaço de formação útil dela Quanto mais herdeiros você destruir, mais pesado seu bolso ficará Você pode receber seus pagamentos de mim na ilha sem nome Pegue um dos seus outros alvos para lhe mostrar o caminho O príncipe das sombras Tá aí, contrato de assassinato, cadê? Cadê, cadê, cadê? Talvez a Unicom, mas deve ser o mesmo que eu peguei outra vez Acho que deve ser Algumas coisas para revelar aqui Hum... Socadoras leves 59 e 42 Eu já troquei para essa luva 3 vezes hoje Veio... 69 e arte da guerra 1 Eu sei que você vem para mim de novo Eu sei que você vai fazer Eu sei que você vai fazer É foda É foda É foda Mano, você vem aqui Você se mata e tal Fala, pô, sou um grupo de aventureiros sinistro Estou aqui cumprindo missões, objetivos Para lá pra cá Não, tem que salvar essa pessoa Faz isso e sei o que Aí você chega para a vidente O que que ela fala? Eu já sabia que você ia vir Caralho, minha filha Mas você tinha todo o propósito de ter lutado para chegar até aqui Você sabia que eu ia vir de qualquer jeito Cadê a surpresa? A emoção O resgate Eu já sabia que você ia vir Tô esperando aqui Voltei aqui, ó Cinco minutos no meu relógio e você ia aparecer Deu cinco minutos, não deu outro Você apareceu na porta Porra, aí é foda, né? É... Desamarra-la rapidamente Você tem que sair daqui antes que mais lobos solitários apareçam Vamos voltar agora? Para os outros? Porque... Minhas pessoas esperam por mim perto de mim Sim, sim, obrigado Eu te vejo tão claramente Eu vejo que você vai ver Então Vamos Que lindo, velho 750 de armadura E a vida dela que estava milva e agora está 1300 Que isso, velho Que isso, velho Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Com o lado dela Uma voz seca na sua mente Como um peixe com um olho aberto Ela faz uma demanda Diga-la se você matou outro de Deus Acontece A imagem seca e flitura Cada vez que ela vem em foco Um arco doido despega sua cabeça como um viz Tieta, tieta, imbedevelmente tieta A imagem flitura e flitura A imagem flitura e flitura E a pressão despega O arco doido despega e despega Ok, vamos falar com todo mundo aqui Não há nenhum despegamento do que você viu O arco doido despega você Ou, pelo menos, pagando outros para isso É impossível dizer quem pode estar trabalhando para eles Você é seus companheiros O próximo Inviado do Anel Sombrio Por isso é seu amigo Por isso não ser tão óbvio O melhor amigo do homem é o seu pão O seu único amigo para lutar Bem, como um morro viado com um contrato de atendimento para matar Godwoken Eu confio em você O vida isolada pode ser seguro Mas é um painelinho e lento E o que não é? Eu confio em você A vida é cheia de surpresas Isso é o que faz isso divertido e horrível. Obrigado.